Salve, salve, rapaziada! Muito bom dia! Tentando seguir a promessa que eu fiz pra vocês, né? Falei, nessa data FIFA a gente não vai deixar de produzir conteúdo de qualidade aqui no canal 3 pontos e não vamos mesmo, tá? Não vamos mesmo. A gente veio trazer um debate, que eu acho um debate interessante, que fala quase de um confronto. Um confronto de ideias envolvendo a torcida do Atlético, envolvendo a diretoria do Atlético, em relação aos famosos estagiários. Em relação à questão da diretoria do Atlético entender que ela é capaz de revelar treinadores a partir do momento que você tem um mercado muito pobre no futebol brasileiro. E a torcida do Atlético não aguentar mais esse tipo de aposta, esse tipo de profissional ocupando cargos relevantes no clube. Então, acho uma questão muito importante pro passado, pro presente e pro futuro do Atlético. E acho importante debater e acho importante a tua opinião. Então, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, que é muito, muito importante. Eu quero te ouvir. E eu vou trazer pra vocês uma thread aqui do Twitter. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, nossa parceira, nossa amiga, nossa principal casa de apostas do Brasil. A que mais cresce com segurança, com responsabilidade e sempre com as melhores odds e os melhores mercados. Não deixem de usar o código 3 pontos. Rapaziada, eu vou começar nesse tweet que eu fiz, que é o seguinte. Pra falar sobre esse debate, né. Eu parto das intenções. A intenção de renovar uma realidade péssima, onde a CBF revela treinadores muito ruins, e o clube entende que pode fazer melhor, e eu até acho que pode, e uma torcida cansada de apostas. Acho que esse primeiro ponto é interessante. Porque eu acho que o Petralha, ele tá certo. A realidade dos treinadores que hoje são revelados no futebol brasileiro, é de uma pobreza tática, uma pobreza de 10. A CBF, via seu processo de formação de treinadores, revela treinadores ruins. O Atlético, ele observa essa fragilidade do mercado, e busca ele mesmo conseguir criar esses treinadores. Conseguir desenvolver esses treinadores, conseguir revelar esses treinadores. Eu não acho que o Petralha esteja errado nesse sentido. Vou até aumentar aqui, pra galera conseguir ler melhor. Eu não acho que o Petralha esteja errado nesse sentido, velho. Vou ser bem sincero com vocês, não acho mesmo. Acho que, assim, se a gente tem um fracasso dos treinadores revelados pelo clube, eu acho que a gente também precisa falar do fracasso que são os treinadores revelados pela CBF. Tá? Mas eu também entendo a torcida cansada de apostas. Porque quando a torcida reclama do Wesley Carvalho, ela não tá reclamando só do Wesley Carvalho. Ela tá reclamando desse cansaço em relação a profissionais que acabaram não dando certo. Ela tá reclamando do Modo Super Andy, ela tá reclamando de Casimiro Mior, ela tá reclamando de Bruno Pivete, ela tá reclamando de Eduardo Barros, ela tá reclamando de Alberto Valentim. Então não é necessariamente o personagem, é o método. Mas é o método que o Atlético acredita muito, sabe? Vamos partir pro próximo Twitter. Acaba me levando pra uma realidade muito viva no futebol alemão. Um país que parece ter muita calma pra projetos e realidades como Nagelsmann, Mark Rose, Terciate, Xabi Alonso, Flick, e eu acho que é um baita ponto de inspiração. No futebol, o Atlético não é o único lugar que se busca revelar treinadores. O meu ponto nesse tweet era esse. O futebol alemão é um grande exemplo que revelar treinadores, você pode ter um caminho de sucesso. Não necessariamente imediato, às vezes precisando de mais tempo, mas pode ter um caminho, sim, de sucesso. Acho o futebol alemão um grande case. Eu acho a Bundesliga interessantíssima, uma liga competitiva, não necessariamente na briga pelo título, mas acho que o nível dos times são próximos e sempre te obriga a estar inovando taticamente, revelando bons jogadores. Mas o torcedor do Atlético acaba tendo uma percepção bem diferente de alguns nomes que não deram certo no clube. Então, pra mim, é um conflito maneiro sobre a realidade que vivemos e a realidade que desejamos alcançar. Porque eu acho que as críticas são muito mais sobre a realidade que a gente viveu e que a gente vive, querendo ou não, a partir do momento que a gente entende que o Wesley não é uma realidade bem-sucedida ainda. Mas também existe um ponto de projeto que quer alcançar. A gente sabe de todo o desafio que o Atlético busca ter na Furacão Academy, que é um caminho muito legal. Eu, pelo menos, valorizo muito entender que a gente pode contribuir para o futebol brasileiro revelando profissionais. então, assim, de certa maneira, a torcida critica mais com o pé no presente e passado e o Atlético olha para o futuro. Apesar da torcida também olhar para o futuro, levando em consideração que está muito cansada nesse cenário. O Wesley está no meio disso. Agora a gente vai falar do presente do clube. Talvez não estivesse esperando a oportunidade. Porque se a gente leva em consideração, não era para o Wesley ser técnico do Atlético. O Wesley, eu acho que ele entra como técnico do Atlético muito pela saída do Filipão e a saída do Turra, surpreendente. O clube não tinha intenção de demitir nem Filipão nem Turra naquele momento. E o que isso acabou gerando? A entrada do Wesley. O Wesley entrou, está tentando trocar a roda com o carro andando. Acho que já teve algum impacto positivo. Mas é importante a gente ter isso na cabeça. O Wesley não era para ser técnico do Atlético em 2023. Mas talvez não estivesse esperando a oportunidade, mas fez o time voltar a ter uma estrutura e características que eram demandas fortes em relação a última comissão. Se cobrava um jogo mais ofensivo, se cobrava um jogo mais agressivo. Isso é importante lembrar. Mas ao mesmo tempo, os detalhes acabam afastando as vitórias. Os detalhes acabam afastando das vitórias em muitos momentos. É o ponto maior de crítica em relação a Wesley Carvalho, que é a questão de falta de resultado. E é um baita ponto de crítica. Não estou falando que é um ponto de crítica errosório, não. Para mim, é um baita ponto de crítica. Vamos lá, vamos lá. Para terminar o momento final. O Atlético é mais agressivo, finaliza mais, é mais assertivo, mas ao mesmo tempo acumula empate. Esse trauma do estagiário, que é um termo péssimo, eu não gosto do termo de estagiário, acaba pesando na pressão sobre o treinador. Foi o que a gente falou. Não é só sobre o estagiário, é sobre um modo desoperante. O clube entende que vale a pena buscar essa reformulação no quadro de técnicos no futebol brasileiro. Eu acho corajoso, por parte do Atlético, sustentar uma briga que não é uma briga simples. Acho que nenhum outro clube buscaria se propor a tentar revelar técnicos. Por exemplo, o Flamengo poderia fazer isso, o Palmeiras poderia fazer isso, o Fluminense poderia fazer isso, mas é o Atlético que cumpre essa briga. E alguns clubes, querendo ou não, já vêm usufruindo. É um projeto novo. A gente já tem um cara revelado pelo Atlético, auxiliar de um semifinalista de Libertadores e de um de seleção brasileira, que é o Eduardo Barros. A gente já tem um cara fazendo um trabalho relevante na Série A. Então não dá pra dizer que o Atlético tá revelando mal. Até na Série C, o Rafael Guanais, acho que dá pra botar ali como um bom case. O Atlético sustentar essa briga, que acredita que o tempo pode fazer com que o clube tenha sucesso. Mas vai ter uma torcida contra tudo que acredita. A torcida é um lado oposto nesse cenário. Não é fácil, exige convicção, mas nunca foi um problema pro Petrani. A gente sabe que o Pet, ele faz muita coisa via a cabeça dele. Então assim, rapaziada, a gente tá numa discussão conceitual, a gente tá numa discussão institucional, que é uma discussão que pode ser muito bem sucedida o clube. Mas também pode custar um preço muito grande. Eu não acho que foi apostando num técnico que o Atlético fracassou em 2023. Eu acho que foi apostando numa ideia obsoleta via um personagem extremamente obsoleto que a gente sabe que é Luiz Felipe Escolar. Eu acho que o caminho do fracasso é muito diferente com esse que a gente tá vendo. Porque a gente tem que interpretar. As apostas do passado não necessariamente são as apostas do presente. Wesley, por exemplo, é um cara que tem uma relevância muito grande na construção de um Palmeiras vencedor e uma das grandes referências da base no futebol brasileiro nos últimos anos. O clube tá mais maduro, tem mais estrutura, é mais vencedor, tem um elenco melhor do que a gente teve com o Bruno Pivete, com o Fabiano Soares, com outros nomes. Só que ao mesmo tempo, eu acho que a torcida precisa ser ouvida. Porque o Atlético hoje, depois de ser um clube ano após ano superavitário, ele já tem capacidade de investimento. Então, será que a gente tem que passar por esse tempo até lapidar esses profissionais? A gente poderia ir nos estudiantes atrás do Eduardo Domingues ou a gente poderia ir num... pensar outro time que o Eduardo Domingues tá muito na cabeça, acha um trabalho muito bom no estudiante. Enfim, em outros mercados buscar alternativas que não extrapolem o teto, mas que também sejam compatíveis com o que a gente tá disposto a pagar. Eu não vejo problema nisso também. Um Gabi Milito, que, por exemplo, tá desempregado no momento. Então, assim, não existe certo ou errado na discussão. Existe uma solução mais curto prazo e mais longo prazo. Eu gosto do longo prazo, mas eu entendo o torcedor que busca o curto prazo. Então, assim, é muito maneiro. E eu acho uma discussão muito maneiro. Mas eu espero que o Atlético saia bem sucedido dessa discussão no final das contas. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis, forte abraço. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de comentar.